A Agência Nacional de Energia Elétrica reduziu os valores das bandeiras tarifárias que serão aplicadas nas contas de luz de 2016. Hoje, a bandeira vermelha tem taxa de R$ 4,50, mas a partir de fevereiro, o valor será de R$ 3 a cada 100 kWh consumido. O desconto de 33% se deve à melhora do nível dos reservatórios, das usinas hidrelétricas e uma menor projeção de aumento do consumo de eletricidade.